Eu sou a galera Bascaína, quem tá falando aqui é o JOKB Porque, meu irmão, estamos partindo pelo São Januário agora Daqui a pouco, o Bascao focaliza Vai deixando o like, vai se inscrevendo, que é o mais importante Vai ter o vlog aí maneirão aí, cocido, que é o mais importante Se Deus quiser os dois a um, sair, mano, dessa má fase Porque já é três jogos que o Bascao ganha o São Januário Tenho certeza que hoje vai ser a vitória do Bascao Valeu, vamos juntos Tô dando o Bascao aí, ó, respeita E vai ficar basicamente, tá um pouco pra cá Mas eu vou ficar lá, ó, lá não tem só não Vamos ganhar o Bascao É, tá jogando lá, ó Lá, lá, lá Vamos ganhar o Bascao Pô, Bascao, não é essa não, minha irmão Não é mentira Vamos ganhar o Bascao Vamos ganhar o Bascao Vamos ganhar o Bascao Vamos, meu vô, meu Bascao Hoje eu vim te apoiar Para te ver campeão Para te ver ganhar Vamos, vamos, vamos Vamos, meu vô, meu Bascao Esse cara do Henrique é muito ruim, velho Não é possível Que ele seja tão imbecil assim O bagulho é empresticar ele Não dá não O bagulho tá lá, minha irmão, vai, vai É, com a cora Bora, porra Tá bom, tá bom Gol do Julio Volumental Vou torcer pro Bascao Ser campeão São Januário Meu caldo Ele errou esse passo Ih, meu Deus Despeço da vitória Contra o River Plate Sensacional Gol de quê? Gol do Julio Vamos, meu car Vou torcer pro Bascao Você é campeão São Januário Meu calderão Vamos, meu caralho Desculpa, caralho Tudo queda, porra Vamos, meu caralho Bora, bora, bora Agir, caralho Agir, caralho Agir, caralho Vamos, vamos, vamos Cara, ele ganha oportunidade Ele perde, é impressionante Vai, bora, bora Amor, bora A inga chora Não tem escase pra jogar Ô, Bascao Neu, Neu, Neu Bascao Neu, Neu Bascao Neu, Neu Vai, bagul Ô, meu Deus Oi, Bama Carada, mano Fica parado Vai tomar um carigado E quem fica parado Vai tomar um carigado Vai, cara Vai, caralho Vai E quem não te conhece Me pergunta porque eu sei sempre Porque eu te amo Vai, vai E eu não paro E eu não paro Não paro não Ô Ô Ô Vai, caralho Não paro não Vai, caralho Vai, caralho Basta, barba Oô Eu te amo muito, barba Basta, barba Vamos, vai Fica parada Ô Ô Ô Vai, pôrra! Pôrra! Ai, meu Deus! Dá não, cara! Pôrra! Cala! Vai, pôrra! Que bola é essa que o Rossi... Pôrra! 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 Take a faco! �! Pôrra! P****! Pôrra! P****! Agora vai, p****! Mesmo 4m mento, p****! Mira o castanho, caralho. Ele vai acertar lá na União Social. Mira o castanho, caralho. Ele vai acertar na União Social. É o Cristiano Ronaldo agora, porra? Não vai ver, não. Porra, Xarelho. Porra. Assusta, porra. O juiz. Vamos lá, está checando. Está checando. Não vai ver, não vai ver, não vai ver. Não vai ver, não vai ver. Vamos ganhar mais gols. Vamos ganhar mais gols. Vamos ganhar mais gols. O sentimento não para, pois que eu sou vascaíno, ganha amor e felixão, o carente coração, Vasco da Toma. É muito bom mesmo, que é Vasco, porra. Vai, Ferreira, vai, Ferreira, vai, moleque. Vai o pedido dele, porra. Boa, boa, Ferreira, cabal, cabal, porra, que era pra caraca, porra. Vasco do vascaíno, é amor e felixão, cantarei de novo. Nasceu Vasco da Dama. Oh, foi nada. Muito mais difícil. Vamos parar. Eu vou desculpar caraca, porra! 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 Eu vou desculpar caraca!